E volta com mais um vídeo pro canal. Mais um, mais um. Acabamos de mostrar um e isso aqui já é o segundo do mesmo dia, né? Da reposição de material. Mesmo dia, cara. Não, do mesmo dia, do mesmo vídeo. Ah tá, a gente vai gravar hoje, mas vai botar depois. É, isso. Então a gente vai começar a preparar aqui o kit do Dia das Mães. Vai ser o primeiro kit que vai sair aqui com a gente. E logo vai sair um de cada. Um escrito mãe e o outro com umas rosas, enfim. Vocês vão acompanhar aqui e preparar. Junto com a gente. Então bora prender esse cabelo, se organizar, botar o avental pra gente começar a preparar o pedido. Beijo. Botei aqui um casaquinho porque está muito frio. Já botei a touca e a gente vai começar a preparar. Porém eu vou ter que pedir para o senhor Riguete ficar aqui me ajudando a filmar. Porque não encontro nenhuma posição que dê pra vocês ficarem legal aqui pra poder filmar. Que aí eu quero mostrar pra vocês. Se bem que não vai ter mistério nenhum. Eu só vou montar aqui a caixa. Esse papel aqui, a intenção era enrolar ele na caixa pra poder ficar metade dela coberta. Mas aí não deu porque a gente não conseguiu. Então a gente vai cortar e colar. O senhor Riguete já está aqui. Cheguei. Bora começar. Dobrindo a craft. Ela já vem pré-marcada. Primeiro eu fico ela toda pra depois montar. Que aí vão ser dois kits desse da caixa aqui para o dia das mães. Eu já estou utilizando a montagem da caixa pra ela ficar montadinha. Tive que desmontar aqui a caixa pra poder fazer o carimbo na lateral porque a gente esqueceu. E a gente está fazendo esse daqui. Descoraçãozinho. Em formato de coração para compor a nossa caixa. Fica bonitão isso, amor. É. Fala aí, gente. Bota aí nos comentários se a caixa ficou bonita ou não, hein? Nem está finalizando ainda. Começando. Não, está começando. Pronto. Aí agora a gente vai para o próximo passo. Agora chegou a hora de sair o quê? Aquelas... Os churros. Aquelas florezinhas, né? É. Aí o primeiro que a gente vai começar a montar vai ser... Vou montar logo os dois kits. Deixar montado e moldado, né? E depois eu vou fritar. Aí primeiro aqui a gente está começando com a flor. Porque esse kit aqui vai com duas flores. Dois gourmet. Um coração. E... Dois lupins. É, dois lupins e aqueles coraçãozinhos. Que bonitinho. É. O tamanho de uma formiguinha. É o formato. Eu vou pegar ele depois do que a gente usa. Aí eu estou aqui fechando um churros espanhol porque ele tem a massa mais fininha. Então é com ele que a gente gosta de fazer os formatos. Aí a gente vai vendo aqui para deixar a flor o mais certinho possível. Aí a gente vai unindo aqui. Aí no meio eu vou deixar sem nada porque a gente vai colocar... Uns Springles do dia das mães. Então vocês vão acompanhar. Depois eu vou pegar a minha, amor. Vamos pegar. Vou pegar agora. Ao vivo. Aqui, ó. Springles mágica. Isso. O nome é Springles, mas o nome da moça, né? Da loja é Springles mágicas, né? E a Aninha Doces. Isso. Sprinkles. Springles. Você quer um do inglês? É, tá. Você que tem que saber. Aí eu vou cortando aqui, vou fazendo uns mini loopings. Tá vendo? E vou juntando aqui. A última. É, então. A última é sempre um pouco mais difícil de encaixar. Tem que ir abrindo um espacinho aqui pra lá entrar. Aí a gente vai vendo aqui o tamanho. Tá lento, pô. É. Aí a gente vai ajeitando, abrindo espaço. Eu acho que ainda assim ficou grande, né? Tem que diminuir mais nessa. Não, porque eles fez isso, cara. É, porque já tava toda... É só diminuir. Aí a gente trança. Aí, olha, a gente tá perfeita. Vai? Foi. Foi. Aí a gente junta aqui, ó. Aí eu vou fazer mais uma dessa. Mais um cor... Aí eu vou fazer lá alguns outros formatos, porque como eu vou fazer mais uma flor, eu já fiz com vocês. Aí eu vou tirar mais um espanhol. Vou trançar também. Vou fechar como se fosse um looping. E vou fazer o coração. Eu gosto de fazer esses formatos assim, sem a uva, porque eu acho que a uva me atrapalha muito, não me dá muita... Aderência, né? Não, aderência não. É... Esqueci qual é a palavra. Não, tipo... Não, não me dá muita firmeza na mão, sabe? É, com a mão eu consigo sentir, consigo ir com mais leveza. É pra não sair as linhas. Era um dos corações, acho que só um... Um, eu acho. Um coração, aí eram dois loopings. É muito kit, gente. Aí tem tudo de cabeça. É. Aí a gente vai fazer dois loops, que depois a gente vai banhar no chocolate, esses dois. Aí agora a gente tirou o espanhol, pra poder fazer a escrita da outra caixa, que tá escrito mamãe. Mamãe. É, mas aí eu vou tirar uma, tá vendo? Que ficou muito fino. Vou tirar outro, pra poder fazer. É assim. Tá muito bonito, essas florzinhas. Coração, looping. É, e não falta o... Tirar os dois gourmet. Falta fazer os coraçõezinhos. Esse aqui que a gente usa de molde, tá vendo? Só que, infelizmente, não ficou tão definido, né? Mas... É com isso que a gente tá. Olha, a gente vai ajeitando aqui. Olha, isso tá perfeito. É, eu vou cortar aqui. Pegar a tesoura pra... Ah, eu cortei muito. Não, que certinho. E aí a gente deixa bem firmadinho aqui, com a mão bem leve. Não abrir na hora de fritar. É, isso tá bem marcadinho. Agora a gente vai fazer aqui o ar. Sempre com a mão bem levinha, pra não amassar as linhas. Porque senão perde a cara de churrasco, parece uma salsicha. Ah, tá legalzinho, tá perfeito. A moça, e aí tá certinho. Aí a gente vai fazer aqui de dentro. Tem uma relação de 45 graus. Certinho. Aí a gente vem aqui, senta aqui, menorzinho um pouco. Ó, e depois a gente vem aqui com a ponta da tesoura, bem de levinho. Ah, cirurgia. Bem leve. Ó, tá lenta. Pra não soltar. E agora a gente vai fazer o ar. Vou tirar aqui. Mais churras espanhol. Ó, essa bandeja toda recheada. Tá linda, hein? Ó, aí a gente vem aqui pra ficar do tamanho certinho. Isso é a questão. Aí depois que a gente viu o tamanho, a gente começa a moldar. Gente, vai deixando o like enquanto isso, hein? A gente não gosta muito de ficar pedindo não, mas... Deixa o like. Deixa pedindo, né? Vai pedindo, né? É, contraditório, contraditório. Ó, a gente vai não duvidando aqui. Aí vai agitando. Cara, vai vendo aí, acho que ficou grande, né? Não, aí tá bom. Tem que dar só essa encurvar aqui. Então, é, eu vou ajeitar agora. Encurvar, 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 não. Encurvadinho. Deixa mais pontudinho, né? Mais retinho aqui. Sim, tá bom. Esse é pequenininho, igual o ar. É. Sim? É. E eu tô achando que esse ar ficou grande, né? Não, você tem que dar uma encurtada assim, ó. Porra, olha aí. Olha aí, gente, o que que ele fez? Não, é. Vê aí, vê aí. Ó, tá bom, tá bom, assim. Tá bom. Aí eu tracei mais um aqui pra gente poder fazer o tio. Aí, esse kit vai com isso. Certinho. Ó. Isso. Aí, esse kit vai com isso. Acho que tudo do... Deixa eu fazer logo os corações. Cadê o molde? Aí, agora, eu vou fazer aqui os moldes do coração. Tá vendo? Quando tira, fica perfeito. Ó. Mas, quando frita, infelizmente, ele pega um pouquinho do formato. Tipo, dá uma enxadinha, né? É, ele enche um pouquinho, mas, assim, o açúcar canela dá até uma mascarada. Mas, por exemplo, ficar com esses desenhozinhos aqui, não fica, tá vendo? Essa bordinha aqui. Poxa, você já sabia disso, cara? A gente falou... Não, poxa, que eu digo pra... Ah, tá. Pra as pessoas que tão vendo, né? Poxa, não fica, gente. É. Tá bonitinho, né? Mas, ó lá. Fica lindo. Por isso que a gente comprou, porque eu achei que fosse ficar. Mas a massa, ela é bem levinha. Então, pra poder manter esses outros detalhes, que são bem pequenininhos, é mais difícil. É, complica, né? Como já dizia, o tiririca. Mas eu acho que se congelar dá certo. É, isso. Agora faltam dois gourmets aqui. Eu vou trocar estrela agora. Já estamos com todos os formatos aqui. Esse kit, ele vai com um coração, uma inscrito, duas flores e três daqueles seis corações que estão ali. Esse outro kit vai com duas flores, dois lupins, um coração e dois mini gourmet. Então, o cliente, ele pediu um de cada e agora nós vamos colocar para fritar. Que linda! Estou aqui esperando o óleo esquentar. E esse é o primeiro kit que a gente faz, assim, com esses formatos. É o primeiro kit que a gente faz com a flor e escrito também. Então, está tudo registrado. O outro foi só para de teste. É, não, de teste não. De teste, né? E para poder fotografar. Esse é ele. Aí, a gente está vendo aqui o primeiro kit saindo. A gente está bem feliz, bagunçado aqui atrás. Vocês sabem como é que é o vestido quando está montando encomenda. Então, é isso. Esperar o óleo fritar e começar... Fritar não, o óleo esquentar e começar a fritar aqui. Aí, mais uma aqui rodada de flor ficou pronta. Grudou o negocinho ali, mas depois a gente vai tirar. E agora, bora fritar o restante. E a gente já finalizou aqui, terminou de fritar. Mostra aí. Já tirei o avental. É, isso. Agora a gente só vai montar os kits. Olha, como é que está? Vou virar, peraí. Vou ter que botar na... Aí, é que todos os kits a gente ainda vai botar na embalagem, de passar no açúcar canela, decorar e colocar na embalagem para a gente levar para o cliente. Estamos com todos os formatos fritos ali. O Righetti está passando no açúcar canela o primeiro kit. E depois eu vou decorar. Está um pouquinho corrido aqui, por isso que a gente não está mostrando detalhe por detalhe. Está demais. Tem outros kits, aí a gente vê se consegue marcar. Aí, um coração, as duas flores pequenininhas. As duas flores pequenas. Não, essa é menorzinha? Então, essa. E a outra. É, gente, a gente tem que pedir. O pessoal está ligando aqui, gente. Vai precisar, mas está bravo para atender, né? E aí, eu coloquei um vídeo porque, infelizmente, ficou bem corrido aqui e a gente não conseguiu finalizar e mostrar para vocês. Mas esse daí foi o primeiro kit, escrito mãe, com duas flores, o coração e os menores. E esse foi o outro kit com duas rosas, dois lupins, dois churros, gourmet e o coração. Espero que vocês tenham gostado e deixem muito like. Beijo.